Televiso IPTV, será que realmente é bom? Será que vale a pena? Será que ele realmente é pago? Ele é gratuito? Realmente funciona? Nesse vídeo eu vou trazer informações sobre o Televiso, que muita gente tá querendo saber aqui no YouTube. Antes de continuar, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, dá uma moral pra nós aí, tá? Se você não quer perder esses conteúdos, assista esse vídeo aqui que eu vou trazer informações relevantes. Tudo bem? Meu nome é o Everton, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Televiso, tá? Eu vi que muita gente tá pensando que no YouTube eu resolvi ter esse vídeo bem rápido pra realmente falar algumas informações sobre ele, tá? E além disso eu quero te dar uma dica bem legal pra você que assiste vários filmes e séries. Ficou curioso? Então assiste esse vídeo aqui, tá? Vamos lá, o que é o Televiso? Nada mais nada menos ele é um player, um reprodutor de mídia. O que é isso, Everton? Player e reprodutor de mídia são simplesmente ali, né? São aplicativos ali que são intermediários pra você tá ali adicionando as suas listas de conteúdos ali, que geralmente você adquire com o servidor ou você também pode ter a sua própria lista também, ou você pode estar vendo uma lista gratuita, então tem várias formas, tá? O Televiso ali, né? Ele foi feito pra você tá adicionando a sua lista M3U, que é um link que você ganha, né? Ali da sua lista, é um link que você tem. Quando você tem a sua, você já sabe desse link, mas se você não tem o provedor que te dá esse link, você adiciona lá dentro do aplicativo e você consegue desbloquear todos os conteúdos que tem dentro daquela lista. Então ele é como se fosse a galeria, vamos supor, tem seu celular, ele é a galeria do seu celular, tá? Enquanto sua câmera tira foto, armazena os conteúdos, pra você visualizar esses conteúdos, você precisa da galeria, né? Onde ele vai tá mostrando tudo. Então o Televiso é como se fosse isso, se ele fosse uma grande galeria, não, a gente vai puxar ali a sua lista ali do servidor e você vai conseguir tá visualizando ali todos os canais, filmes ou qualquer conteúdo que você tiver lá dentro, né? Muitas pessoas utilizam muito mais pra isso, pra tá assistindo vários conteúdos ali, né? Se você não tem conta e vai ficar pagando a plataforma XYZ, acaba sendo uma boa opção pra você, tá bom? Dependendo da sua lista, você consegue ter uma infinidade de conteúdos, tá? E agora vem a minha dica extra, né? Sobre uma lista. Por quê? Eu estou utilizando há mais de um ano, né? Uma lista ali. Nandiela é muito top mesmo, é uma lista ali realmente com vários conteúdos, só tá chegando a quase 50 mil conteúdos e sempre tem atualizações lá dentro. Eu gosto muito do meu jogo de futebol, eu assisto lá dentro, então entre canais, filmes, séries e ainda muito mais ali, tá? Então dá pra assistir tudo isso, tá? E o legal é que você não fica pagando mensalmente, você paga anual. Ou seja, você paga uma vez e durante ali 12 meses você não se preocupa mais com mensalidade. Então por isso que eu adquiri, porque eu não queria ficar pagando todo mês, porque eu tinha outras listas e eu ficava pagando por mês e eu não gostava. Mas com ela, né? Realmente eu consigo utilizar e pago ali por uma licença de um ano. Eu acabei de renovar a minha porque realmente eu gostei muito e estou utilizando, tá? Pra você ver mais informações, os valores e ver realmente como que é por dentro, né? Realmente dessa lista que eu não consigo mostrar aqui em vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, primeiro comentário, tá? Lá você vê mais informações. Mas pra você, o diferencial, na minha opinião, que fez comprar com segurança é o seguinte, né? É que ele tem garantia, ele tem garantia de 7 dias. Se você não gostar, você pode pedir o reembolso. Eu conheço várias pessoas que não gostaram do serviço, tudo bem. Ou no seu aparelho não funcionou, né? E acabou ele pedindo o reembolso. Então, se você não gosta, ele pode pedir o reembolso. Mas, na minha opinião, vale muito a pena, tá? Um adendo, você que for adquirir pra não dar erro pra você, você achar que às vezes é um golpe, não é desse tipo não. O site é seguro, eu comprei lá, realmente é bem legal. Mas as pessoas, elas têm dificuldade, porque na hora de fazer o pagamento, elas não colocam, às vezes, de forma correta, o telefone e o e-mail, tá? Então, quando você for adquirir essa lista, como que eles vão te enviar essa lista? Através do e-mail ou através do WhatsApp. É um desses dois ou dois ali. Então, você precisa colocar os dois de forma correta. Então, quando você for colocar os dados ali, coloca certinho o seu e-mail que você tem acesso, que vai chegar lá no e-mail. E também coloca o WhatsApp também, se caso ele chegar no WhatsApp também, ali a lista pra você, tá? Ele vai vir com todos os dados, ele vai vir com todos os tutoriais. O legal é que ele tem tutorial passo a passo. Você nem precisa entrar em contato com o suporte, se você seguir certinho os passo a passo ali. Ele vai funcionar tanto em celular, em computador, ele funciona em Smart TV, em Fire Stick, alguns videogames também, se tiver sistema Android. Então, funciona em quase todos ali. O telefone tem sistema Roku, qual for ali o seu aparelho aí, né? Ele consegue estar rodando. Lembrando que tem que ter ali o acesso à internet, tá? Então, ele funciona o acesso à internet. Não tem antena e nada desse tipo ali. Tem acesso à internet ali no seu dispositivo. tendo uma Play Store pra baixar o player, já era, você já consegue estar utilizando ali. O site vai estar aí embaixo, aí você dá uma olhada e também vê os valores ali e você adquirir se você quiser. Esse é um vídeo bem curto e rápido, né? Se gostou do celular, inscreve no canal, compartilha com a galera aí. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.